O presidente da Câmara Municipal de Boticas demonstrou a sua satisfação pelo sucesso de mais uma feira gastronómica do Porco, que decorreu no pavilhão multiusos entre os dias 8 e 10 de janeiro. No final da 18ª edição, Fernando Queiroga fez o balanço daquele que é o evento mais importante do Conselho Botiquense e um dos mais antigos da região. Faço um balanço positivo. Apesar de mau tempo e do São Pedro não ter sido nosso amigo, foi uma feira de sucesso. Com a própria adesão das pessoas e até na questão das vendas e nas presenças nas nossas famosas tasquinhas. Estas são as nossas expectativas. Mediante as condições climatéricas que nós nos fomos apercebendo de que estavam a solar o Conselho, ficámos com um pouco de receio, evidentemente. Mas isto é mais uma prova daquilo que nós temos vindo a dizer. Quando os produtos expostos na feira gastronómica do Porco são de qualidade, quando o serviço dos restaurantes é de qualidade, as pessoas efetivamente não é o mau tempo que as impede de vir ao Conselho Botiquense. As pessoas vão passando a palavra, vieram, trouxeram um amigo e tivemos uma enchente de gente apesar do mau tempo. É evidente que isto vem dando razão nas apostas que vamos fazendo neste tipo de eventos. Este é um dos grandes cartazes do Conselho Botiquense que associamos outras atividades que o município vai fazendo durante o ano. Apostamos também no nosso património, na nossa cultura. O Autarca acredita que com a realização desta feira, Boticas receberá mais visitantes ao longo de todo o ano, até porque o Conselho Botiquense tem um património natural, gastronómico e cultural bastante atrativo. A feira de Boticas é uma feira que realmente vendem sempre bem, muito bem os produtos aqui expostos. Fui falando com eles, estão satisfeitos, já querem obviamente vir para o próximo ano, mas fundamentalmente foi conversar com as pessoas. Fui falando com as pessoas que nos visitam, gente que não é do nosso Conselho, que vem propositadamente ao nosso Conselho e vai com boa opinião, vai com bons motivos para voltar a vir ao Conselho Boticas. É isso que nós pretendemos. É porque sabemos que quem vem cá o fim de semana não consegue nem ver, nem saborear todos os produtos que o Conselho Boticas tem para oferecer e deixamos o apetite aguçado para que durante o ano venham, porque agora trata-se efetivamente de uma iguaria dos derivados do porto, mas durante o ano temos outras iguarias, como a carne barrosa, as trutas do rio Bessa, em que fazemos os nossos fins de semana gastronómicos, e o próprio cabrito. Há uma variedade imensa de oferta gastronómica do Conselho Boticas. E portanto é isso que nós queremos, as pessoas que venham a Boticas, que desfrutem as maravilhas que o Conselho Boticas tem, e temos conseguido e temos notado e temos sentido que cada vez mais as pessoas vêm ao Conselho Boticas. Mas aqui esta feira, permita-me também que diga este aspecto, esta feira tem outra condicionante. é sentir que há uma vontade do nosso povo em trabalhar, em produzir, em criar o seu próprio emprego, a sua própria riqueza, e automaticamente o Conselho fica mais rico. Porque não há autarca nenhum, não há político nenhum que sozinho consiga fazer o que quer que seja. E portanto, com esta congregação de forças, entre as forças políticas e os cidadãos, os munícipes, estamos no bom caminho, e por isso é que eu digo que acredito no meu Conselho, e todos os dias acordo com vontade de trabalhar ainda mais em prol do meu Conselho, porque o meu povo merece o meu esforço. Terminado o certame e feito o balanço, é tempo de começar a preparar a próxima edição da Feira Gastronómica do Porco. Legenda Adriana Zanotto